Salve, turma! Sejam bem-vindos a Justana Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Vão trazer meu palpite para a luta da baiana Virna Jandiroba, que vai enfrentar a americana Angela Hill no UFC Fight Night, que acontece no próximo sábado. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você é amante de luta como a gente, gosta de acompanhar o UFC e eventos nacionais de MMA, não perca a chance e se inscreva aqui no canal. Temos entrevistas, lives, opiniões, resenhas. Você não pode perder. Aqui tudo sobre o mundo da luta. Conto com seu apoio. Clique aqui, acione o sininho. Vamos lá para o meu palpite. Virna Jandiroba contra Angela Hill. Uma luta importante para as duas lutadoras que vem de derrota. A Virna vem de derrota para Amanda Ribas. A Angela Hill vem de duas derrotas consecutivas. Então é uma luta muito importante para as duas, para voltar ao caminho das vitórias. As duas se encontram muito próximas ali. A Virna em décima segunda e a Angela em décima terceira do ranking. Uma coladinha na outra ali. Então é uma luta para bater o martelo ali, que elas precisam ficar dentro do ranking. Vamos lá para a análise dessa luta. É, vai chover no molhado, falar que vai ser uma luta de estilos. Vai ser um confronto de estilos. A gente tem a Virna, que é uma grappling por excelência, onde tem um jiu-jitsu muito apurado, uma finalizadora nata. Tem um jogo muito justo no chão. Inclusive, trocou contra as melhores grapples da categoria. Muito bem. Fez uma grande luta contra a Mackenzie Derne. E do outro lado, a gente tem a Angela Hill, que é uma trocadora. É uma trocadora esguia, muito rápida, onde bate, se movimenta, chuta muito bem, gosta de fazer aquele trabalho de se movimentar. E ela vai precisar fazer isso contra a Virna. Eu acho que, apesar do jogo, da trocação da Virna ter melhorado bastante, a Virna tem uma mão pesada, bate linha, tem uma guardinha bastante fechada ali. Mas eu acho que o caminho da vitória para a Virna não será esse. Eu acho que o caminho da vitória será clinchar, tentar derrubar a Angela Hill e fazer o seu jogo ali por cima. A Virna derruba muito bem. A Virna tem um trabalho de jogo de quadril ali das quedas de judô. Trabalha muito bem. E eu acho que ela tem grandes chances de impor esse jogo da Angela Hill. Eu vejo, já vou botar aqui meu palpite, eu vejo sim o favoritismo para a Baiana. Eu acho que a Virna já enfrentou trocadoras do nível da Angela Hill. E eu acho que ela consegue ganhar um espaço, encurralar a Angela e levar para o chão. A Angela, sim, vem melhorando as defesas de queda. Mas eu acho que, eu acredito que a Virna tenha condições. Eu acho que o fato da Virna derrubar melhor do que ela defende. Eu acho que hoje ela derruba melhor do que a Angela defende. A Angela tem aquele jogo ali por baixo também. Ela tem uma guarda defensiva que pode ser que ela segure um pouco o ímpeto da Virna. Mas eu acho que com o tempo, com a progressão, com o amasso ali, eu acho que a Virna pode galgar ali, ganhar os rounds e até finalizar. É uma grande finalizadora. Então, assim, eu vou apostar na Baiana. Eu acho que a Baiana tem grandes chances de voltar ao caminho da vitória. E ela ia aproveitar agora, né? Que hoje agora a gente tem aquela safra ali na cabeça de grandes strikes. Temos a Marina, a Rosna Mayunas, a Yang, a Joana. E ali a gente tem agora, hoje a gente tem a campinha Carla Espaza, que já fez, já lutou com a Virna, né? A Virna foi a luta de chegada ali, acabou perdendo, mas fez uma luta dura. E assim, hoje, a gente tem hoje uma grappling reinando na categoria e pode ser que a Virna consiga galgar. Tem nível pra isso. A gente já sabe que ela tem condições de fazer uma luta dura com qualquer uma da categoria. E eu acho que sim. Eu acho que a Virna, nessa luta, tem grandes chances de voltar ao caminho da vitória. Torço pra isso. Torço pra brasileira. Conheço a Virna. Acho que torço muito pela vitória, pelo sucesso dessa guerreira. Vamos lá. Meu voto, meu palpite. Carcara! E você? O que é que você espera da luta da Baiana, Virna de Andiroba? Uma luta que promete. Eu acho que vai ser a terceira do card preliminar. Então não perca a chance de assistir. Tenho certeza que vai ser uma grande luta. Torço muito pela vitória da Vinda, que ela volte ao caminho das vitórias. Mas peço pra você qual é o seu palpite. Deixe aqui seu comentário, deixe aqui seu palpite, quem você acha que leva essa guerra. E novamente, peço a você, se você ficou até o final desse vídeo e gosta de luta, ama a luta como a gente, não deixe de se inscrever no canal, deixe aqui sua inscrição, acione o sininho das notificações e fique aqui com a gente. Meu muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os!